E ai Soberanos, cheguei nessa porra, pra fazer um top 10 gols do São Paulo contra a Galinhada. E antes que venham encher o meu saco, com o inimigo carado dizendo que eu copiei, vou deixar claro que esse quadro é tipo o Fred mais 10 do Desimpedidos, só porque aqui é o Soberanos mais 10. E na décima posição, temos ele o melhor de tutti, Douglas, brasileirão de 2012. Após esse belo passe Douglas saiu em velocidade, tirou da Cássia e mandou no canto. Que golaço do caralho, a Cássia não viu nem a cor da bola kkk. Douglas mitando, olha a inteligência do moleque, esperou a Cássia cair pra um lado e chutou no canto. E na nona posição, Michel Bastos. Libertadores de 2015. Nós tava precisando da vitória pra se classificar pra oitavas de final, se bem que não tava não, porque de qualquer jeito o São Lourenço se fudeu pro Danúdio, e nós ia passar de qualquer jeito. Mito Michel Bastos recebeu, e deu uns de seus chutes de cada esquerda. Puta que pariu, que goleiro frango do caralho. Esse gol nem foi tão golaço assim, mas só tá aqui porque foi na Libertadores, e nós mostrou pro time que não tem tradição em Libertadores, o que é uma Libertadores. Na oitava posição. França. Final do Paulista de 1998. França recebeu, fez o giro, e fez esse golaço, e pediu o fim do jogo. Pode acabar que nós vencemos essa porra. Nesse ângulo nem parece ser tão golaço, mas olha por esse ângulo. Ele recebeu, fez o giro e bateu no canto, golaço, na sétima posição. Temos ele, Souza. Campeonato Brasileiro de 2006. Souza fez a finta, aí pensou, ah, quer saber de uma coisa, foda-se, e chutou de uma vez. Que golaço do caralho. Olha a curva que a bola fez, e o goleiro se estabacou no chão. E na sexta posição. O ídolo Rai. Final do Paulista 1991. Rai saiu em velocidade e chutou de fora da área, e fez esse golaço do caralho, no ângulo. Acho que já é de tradição do Corinthians ter goleiros frangos, kkk. E na quinta posição. Simplício. Brasileirão de 2003. Mais um passeio do São Paulo contra a galinhada. Ricardinho tocou para Fábio Simplício fazer, esse puta golaço do caralho de calcanhar. Olha a categoria recebeu, e pá, de calcanhar só pra humilhar kkk. E na quarta posição. Nada mais nada menos que ele, o cara que faz gols em todos os jogos contra a galinhada, Luiz Fabiano. Correu mais que o Zayn Bolt. Diblou a Cássia. E marcou esse golaço do caralho, kkk. A trabecada e o maior freguês do fabuloso. Que jogada de gênio. O engraçado e o Cássio correndo atrás da bola. Corre com o tia, na casa da tia. Corre se pó, na casa da pó. Pencinho na mão, caiu no chão. No nosso pódio, na terceira posição, Washington. Se liga o que esse cidadão fez. Hernanes cruzou, e ele deu tapinha na bola pra cobrir o frangueiro das gaivotas. Meu Deus, que gol de final de Champions League. Ele tira a camisa, toma um cartão amarelo. Mas tá pouco se fudendo. Fez um golaço do caralho mesmo. E na segunda posição, temos ele, o Mito Cicinho. Brasileirão de 2005. Esse dia foi luco, virou o passeio. Cicinho é muito foda. Ele tinha uns chutes ica de fora da área. E contra a galinhada não é diferente. Olha da onde que ele chutou essa bola. E fez o quinto gol pro São Paulo. Com esse golaço do caralho. E ficou com o segundo lugar, porque o primeiro é dele. Na primeira posição, Rogério Ceni. O maior goleiro do mundo. Esse gol foi um gol histórico. Além de ser o centésimo gol do Rogério, ainda foi em cima da galinhada. Mito Ceni fez mitagem. Olha o golaço do caralho. No ângulo, quando a gente vê o Mito batendo falta. O mínimo que pode acontecer é mitagem. Olha do jeito que a bola passa pela barreira. E se liga no nome do goleiro. O nome do goleiro é Júlio Cesar. Virou o passeio. E ficamos por aqui. Se inscreva no canal. Se gostou deixe o like. E compartilha. Falou, é nóis. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti